Olá pessoal, bem-vindos a mais um TV Vegano e a receita de hoje é... Pão de arroz, uma receta boliviana. Traduzindo, pão de arroz. Exato, muito fácil assim, uma receita da Bolívia, lá dos Andes, que a gente vai fazer aqui na versão... Vegana, claro, sem glúten, top. Maravilhosa, vamos lá. Então, pessoal, o Will é o homem dos pães aqui em casa, né? Então vou dar a honra para ele de fazer. Por a mão na massa. Fica sujar as mãos dela, né? Fez unha, deve ter sido. Enfim, vamos misturar todos os ingredientes que vocês têm aí na descrição. A gente está usando uma farinha de arroz integral, tá? Para deixar mais nutritivo o nosso pão, mas pode ser o convencional. E a mandioca, você faz um purê de mandioca, né? A gente cozinha ela até ela ficar macia, você poder amassar ela, ficar com essa aparência. E aí é só misturar todos os ingredientes na mão mesmo. Ó, não caiu. Nosso queijinho ralado já. A gente já usou um queijo já pronto, né? Mas a gente também tem uma receita de um queijo de mandioca que a gente fez também já tem um tempo. Vocês podem usar. Ou pode comprar esse da Gouchenha lá no Chibata. Isso. Posso pôr o queijo? Pode pôr. O queijo não vai todo, tá? Só uma parte. O restinho a gente vai deixar para jogar por cima. Tá bom assim? Mais um pouco. Bom pessoal, a consistência é essa, tá vendo? Uma massa... Molinha, né? Molinha. Grudenta. Bem grudenta. E aí é só esperar os 60 minutos descansar. Uma hora depois, a gente vai pegar uma colherzinha e vai fazendo como se fossem pequenos pãezinhos aqui. Só que a gente não modela na mão, tá? É só colocar. Muito mais simples. E depois, a gente vai jogar mais um queijinho vegetal por cima, tá? Super saudável, né? Com base de mandioca. Sem glúten, né? Sem glúten. Bom, agora é hora de experimentar esse pão de arroz. A cor dele ficou muito bonita, hein? Cheiro bom também. Parece cheiro de milho, apesar de não ter milho. É. Bem diferente. Lembra uma broinha, não sei. Eu falo que lembra milho desse negócio, que eu não sei porquê. É. Mas é gostoso. Exótico, um pouco adocicado, meio agridoce, né? Eu não sei. Mas é bom. Diferente. É. Com cafezinho. Muito bom. Gostei. Vale a pena. Vale a pena fazer. Rende bastante. Dá pra família toda comer, né? E comer bem. Sem glúten. Sem glúten também. Mais uma delícia boliviana. Isso. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.